Se um dia é um tão bonito, me diz que vivi para te amar. Se um dia é um tempo, me diz que vivi para te amar. Se um dia é um tempo, me diz que vivi para te amar. E eu sei que não se amarei sozinho. Talvez de venha, possas voltar a aprender. Se o teu coração não quiser sofrer. Não sentir paz já, não quiser sofrer. Seria fazer mais do que virá depois. O meu coração. 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 O meu coração.